O meu sono O meu sono O azul das ondas Entreabertas E a cor que escorre O fogo d'água vai morrendo O meu sonho vai morrendo Desaparecer O vento vai Vindo de longe A noite Se curva de frio Debaixo d'água Vai morrendo O meu sonho Vai morrendo Dentro do navio Chorarei Quanto for preciso Para fazer Para fazer Com que o mar Cristo E o meu navio Chega ao fundo E o meu sonho Desapareça O meu avio O meu sonho É a cor que escorre O meu sonho Você vai morrendo